Fala galera, beleza? No vídeo de hoje você vai aprender aí combos insanos com o Kano, a como jogar com ele de maneira correta aí no Mortal Kombat. Ou se você tá procurando um novo personagem ou se você não sabe jogar direito com o Kano, esse vídeo é pra você. Vou te explicar as melhores técnicas aí, também aquela pressão da gasolina infinita, uma pressão muito boa do Kano e os lauchers dele, todas as ferramentas que o boneco proporciona. Galera, as instantes que a gente mais vai usar, eu coloquei ali no canto esquerdo da tela, o 1-1, pra iniciar combos rápidos, a gente sempre vai emendar com o veneno de cobra. Eu equipei o veneno de cobra, que funciona assim ó, você amplifica, dá 115 de dano, ele dá um overhead, só que é um safe galera, na defesa não é pra ficar fazendo isso ali no on-block. Já vou te explicar certamente aí como jogar de Kano. Então, 1-1, veneno de cobra, 2-2 e o Kano Ball. O Kano Ball é essa, aquele giro com uma bola né, a bola do Kano né, e causa 100 de dano, de longe é só 88 e de perto é 100 de dano. E se você amplificar, causa um pouquinho mais de dano, 157 de perto, e de longe causa 137. Os agarrões dele são muito bons, causa crushing blow pra frente e pra trás aí nos agarrões do Kano. O Kano tem um dos melhores médios do jogo, que é esse aqui, o frente quadrado, frente 1, aqui ó, é muito bom pra gente tá utilizando. Eu coloquei ali, chama boladão também, igual ao string do, o golpe especial do Johnny Cage. Ela aí dá uma escarrada ali ó, tá ruim ali, dá uma cuspidinha e é muito bom. Mas prestem atenção porque oponentes podem abaixar e dunkar aí da, uifar o cuspe do Kano. Então, por exemplo, aqui a devorar não uifa, mas por exemplo, Johnny Cage, personagens femininos, coringa também, eles uifam o cuspe. Então, você sempre vai ser parado aí nas strings. Mas se você usar só o frente 1, você tá safe e ainda é plus, eu vou te mostrar já já. Vamos aqui mostrar o que não se deve fazer com o Kano. Olha aqui, não seja em cavalos, prestem atenção aqui, as strings mais um safe do Kano. O traz 2 do Kano que leva a launcher ó, menos 3, você fazer isso na cara do oponente, você vai ser punido. Se você fazer de longa distância também, você vai ser punido. Então, evitem esse golpe na loucura aqui ó, só quando você for dar anti-aéreo, alguma coisa ali que o oponente pular, aí você pode fazer. O frente 2, o frente triângulo também é um safe. Menos 14, não fazem isso na loucura aí, nessa situação. Staggers do Kano, muito bom, 1, 1, menos 1, uma Stagger ótima do Kano. Inicia com 8 frames ali, é muito bom essa Stagger. O traz 1, menos 6 aqui ó, e você espaço, fica já na distância do Kano ó, muito bom. Você já fica quase na distância do Kano. Igual, esse frente 1 é plus. Então, se você faz isso e dá um pouco, você garante seu turno. O oponente não pode fazer nada, a não ser que ele dê um 1. Então, se você aperta o frente 1, 2 e traz 2, ele fica mais 2 de plus. Isso é um plus do Kano muito utilizado e é um overhead no final. Não tem gap para Flawless Block, você pode fazer essa String de boa, mas preste atenção no seu oponente. Igual eu falei, se for Johnny Cage, se for Char Feminino, ou Coringa, Scarlet, Kitana, que uifam o cuspe do Kano. Aí é um problema, porque você vai ser parado com Poki, com Microdunk, e aí você é punido sempre. Então, o frente 1 é mais safe você utilizar. O Veneno de Cobra aqui no 1-Block não, façam seus cavalos. Olha quanto você fica 1 safe. Mesmo 16 também é ruim. Agora os Staggers bons do Kano, vamos para as partes boas. O 1-1 é bom, o 2-2 também é bom, menos 4. Agora o 2-4, que é um alto e um low, que confunde muitos oponentes, se você só faz ele, você fica menos 13, é punição total. Agora, se você faz a String completa com 1 no final, você pode tomar um Flawless Block, mas se o oponente não manja de Flawless Block, ele fica menos 4. Então, é muito bom nessa situação. A sucção biomagnética, galera, cuidado para não usarem na cara. Olha a cavalice. Menos 23, dá tempo de tomar um café, esperar o filme do mortal lançar e punir o Kano. É muito um safe. Então, façam de longa distância, olha da onde pega, olha isso aí da onde pega. Usem de maneira correta a sucção biomagnética ao seu favor. Não façam na cara, na loucura aqui. Eu vejo muita gente fazer isso aqui, com o Kano, pegou essas variações custom, que é muito boa. Deixei aí, que diabo de variação é essa do Kano. Vou deixar o card aí no canto direito para você ver outras variações do Kano também. Então, agora vamos ver os combos, finalmente. Vamos ver os combos. Galera, todos os combos aqui, sem jump. Vamos começar sem jump. Quadrado, quadrado, um, um. Depois você vai fazer o veneno de cobra ali, você está em uma punição rápida. Vou simular um combo aí de punição rápida, usando uma barra só. Eu vou usar o veneno de cobra, depois eu vou usar o frente triângulo, que é o golpe sujo aqui, que dá bastante dano. E eu finalizo com o Kano Ball, que é o Traz Frente 3. Entenderam, né? Então, opa. Olha lá. Uma barra, 279. Se eu quiser fazer um combo melhor, se o oponente fazer uma string muito um safe, você usa o frente 2. Que é 80 de dano. Parece que é knockdown, né? Parece que ele derruba o oponente. Não, você pode usar tudo. Tanto isso aqui, mas não vai adiantar. Não adianta você usar isso aqui. Só para deixar ali um daninho aí, dá pouquíssimo dano. Isso aqui é para você pegar antiaéreo ou fazer o oponente vir para a sua cola e roubar o turno aqui nessa situação. Nesse exemplo aqui. Aí você faz um combo bonito aí, igual nesse exemplo. Então, a gente vai usar um veneno de cobra. Frente 2. E o veneno de cobra só pode usar uma vez. Ele só leva o launcher a uma vez. Não pode usar duas vezes seguidas. Então, você pode variar da sucção e do veneno de cobra. Mais um dano bem simples. O Keino tira bastante aqui. É esse. Frente 2 de novo. E o Keino Ball. Opa. Olha o timing. Kiko, você faz o frente 2. Não era para ter gastado bala de defesa ali. Foi cavalo. Essa aqui, olha esse dano. 2, 2. Keino Ball. Uma barra 319 também. Então, o 2, 2 também é muito bom. E o Keino é bom porque ele não precisa dar aquele dash ali no combo. Então, é um personagem muito fácil de combar aí no MK11. E usando o boladão aqui, ó. Essa string você pode usar assim. Com o veneno de cobra. Se você já viu que está punindo, né? Ou com o cusco. Depois da escarrada. Usa a mesma coisa. Ó, aqui eu usei uma barra. Não devia ter usado uma barra ali. Usei à toa. Mas nessa situação aqui, ó. 371 de dano no Keino. E isso aqui causa muito dano. Quanto menos golpes, vocês sabem. Quanto menos golpes, vocês fazem. Menos é escalado o dano. Então, o dano é maior. Então, usem menos golpes com o Keino. E você vai ter danos maiores. Ó, nessa situação. Uma barra só. 344 e eu só usei 10 golpes. Então, lembra o frente 2. Sempre você linka com o veneno de cobra. 2, 2 e o Keino Ball. O que são magnéticas. Quando você amplifica ou você confirma com o frente 2 ou traz 2. Eu, eu aconselho vocês a já fazerem o frente 2. Porque aqui, ó. Opa, saiu errado. Ó, aqui eu posso usar o frente 2 também nessa situação. Olha aí. Só que se você pegar o Keino do nada. Ó, 2 barras, 270. Você viu ali que com uma barra eu consegui 340. É isso? Olha aí, ó. 327 com uma barra só. Com uma barra só, galera. Se eu usar essa aqui, essa aqui causa mais dano. Olha aí, 336. Então, é um personagem de combos muito fáceis. Muito fáceis. E agora vamos ver a variação da gasolina. Nessa situação eu escolhi ali a queimadura aqui, ó. Do Keino, a gasolina que ele joga. E a garrafinha de fogo também. Então, quando eu acerto a gasolina, o oponente é queimado e vai perdendo o life lead. Toda vez que você acertar a gasolina, o oponente vai perdendo, ó. De pouco em pouco. Olha lá. De pouco em pouco. Qualquer string pega quase todas. É muito bom. E no canto, essa pressão é pior ainda. Porque aí você vai jogar safe. Toda vez vai fazer isso aqui. Pouque. Gasolina de novo. Imagina. Aí você joga aqui a garrafinha. Olha o oponente perdendo o life lead. Acabou. Acabou o round aí nessa situação. Então, o que a gente vai usar nessa situação aí da gasolina e da garrafinha de fogo. E tem o buff do Keino aqui, que é o baixo baixo 3. Ele come e projeta e se aumenta o dano dele. Por exemplo, se eu estiver sendo zoneado, eu vou cortar o projétil e acertar o oponente. Não importa qual projétil que ele estiver usando ali. É muito bom pra você evitar um zone e se aproximar do oponente. Se o oponente tá lá de longe, você usa o buff do Keino e já dá o trás frente 3 aí. Trás frente X, que é igual o Keino Ball normalmente. Então, aqui a gente vai usar aqui, ó. Isso aqui pega a gasolina. O 2-4 com a gasolina pega. É muito bom. Já joga aqui, ó. A garrafinha. Já vai pra cima do oponente. Joga mais gasolina. Quanto mais gasolina você jogar, é melhor. Ele vai perdendo. Life lead. Você amplifica a gasolina também pra dar dano. Quando o chão aqui, ó. Você tá pegando fogo com a... Não dá pra você amplificar a gasolina, ó. Não dá. Você só vai jogando a gasolina. Olha o tanto que o oponente perdeu de vida, meu Deus. Nerf Keino aí nessa situação. Você é louco. É muito forte essa pressão. Então, lembra aqui, ó. No on-block, só pra vocês terem ideia. Colocar a devorar pra defender tudo aqui, ó. Tá defendendo tudo. Principalmente aí se o oponente não uifar a escarrada do Keino. Igual eu falei. É muito bom você tá... Olha isso aqui. Tô safe. Menos 11. Eu tô safe. Safe zaça. Eu vou fazer o frente 1. Também... Ah, menos 15, né. Ali já tomaria um slide do sub-zero. Shadow Kick do Johnny Cage. Então, vocês fiquem espertos. Porque se você lutar contra o Johnny Cage, você vai ter que fazer só o frente 1. Frente 1 e a gasolina. E ele vai te dar um Shadow Kick. Então, fique espertos. Porque o Shadow Kick é 11 frames. E aí você vai ser punido. Porque você fica menos 11. Pra não ser punido, é só usar o 2-2, ó. O 2-2 com a gasolina. Olha isso. Menos 10. E olha a distância que o Keino. Só que é ruim. Aí a distância, você tem que usar o frente 3 pra se aproximar de novo. Isso é um safe, galera. Então, preste atenção nesse frente 3 do Keino, que é um safe. O trás 3 é safe. O trás 3 é sempre safe. E causa crushing blow. Lembrem. Então, uma boa é você estar usando aqui, por exemplo, aqui. E usando um trás 3. Olha isso. Você já garante ali crushing blow praticamente, né? Praticamente. Se eu pôr de fazer alguma coisa ali, com certeza ali, o Hurt Box... O Hurt Box do Keino vai pegar mais rápido que um próprio Poké ou um golpe alto ali, na verdade. Então, lembra quando você estiver lutando contra um Johnny, um Char feminino. Usem a gasolina primeiro já no frente 1. Pra não urfar a cuspida. Só que você tem o risco de ser punido por um Slide. Aí você calcula tudo aí no matchup do oponente. Se você usar o 2x4 com a gasolina, você vai ficar menos 13. Mas você fica muito longe ali do oponente. Mas lembra que você pode estar tomando aí Slides, golpes rápidos. Slide, Flying Kick. O Nitro Kick da Jade. E esses golpes rápidos aí. Então, lembrem, não façam essa cavalice aqui do frente 2 no on-block do nada aqui. Nem o trás 2. São strings aí uns safes. Um frente 3 também. Evitem fazer. O agarrão é muito bom do Keino. Isso aqui, ó. É quase um auto-linked shimmy, né? Todo golpe do Keino parece que ele vai agarrar. E aí você fica aqui, ó. Ó. Quando você faz isso aqui, ó. Você tá 2. Então você garante sempre um poke. Quando você faz essa string completa, que é o frente 1. 2. Traz 2. Keino abaixo traz 4. Quando você joga a garrafinha aqui, você sempre vai tá... É... Não é pra ficar fazendo toda hora isso aqui. No oponente vai. Ele vai começar a pular por cima de você. Tenta manter a distância do Keino, que é essa aqui. E é um abraço. Você vai conseguir jogar com o Keino aí perfeitamente. Comenta o que vocês acharam aí. Qual variação que vocês querem trazer aí do Keino. Qual que vocês acham mais interessante. Tem aquele zone, igual eu falei, do laser lá. E galera, tem vários personagens pra vocês aprenderem. Vou deixar no final do vídeo aí o cardzinho, a janelinha da playlist de tutorial de personagens. Tem vários. Johnny Cage, Raiden, Scorpio, Sub-Zero, Scarlet, Milena. Eu vou gravar aí. Eu quero que vocês comentem o próximo tutorial que vocês querem ver. Quase saiu da Sony, hein. Mas hoje foi o dia do Keino. Talvez a Sonya seja a próxima aí. Mas eu quero que vocês comentem o próximo tutorial. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido a jogar de Keino aí no Mortal Kombat 11. Então vamos lá. Vamos treinar. Vamos dar Keino Ball. E fui!